...elaborando, trocando ideias para ver como a gente pode trazer o reconhecimento das empresas que já iniciaram essa jornada do relato integrado no âmbito da Nefap, ok? Essa é a rede de relacionamento, realmente a JBS não está aqui, mas também que ela seja associada com a Sussamara Favrela. Essas são as formas de atendimento para vocês procurarem a gente, e aí vamos direto iniciar a reunião. Bom, eu sou o Fernando Fonseca, minha formação é economia, eu tenho um MBA em finanças e me especializei em relatórios corporativos, em relatórios de sustentabilidade, em relatórios de administração, e fiz alguns cursos recentemente na área de relato integrado. São cursos reconhecidos pelo IRC, que é a International Integrated Reporting Council, um MBA internacional para o relato integrado. Essa é a minha experiência, atualmente eu sou empreendedor na área de relato integrado, também de sustentabilidade, atuo como diretor associado da CLO, Robert, que é uma empresa de auditoria, de contabilidade, e a minha experiência maior foi no Itaú Uniban, onde atuei por 15 anos, 7 anos como auditor interno, 2 anos como inspetor, e nos últimos 5 anos, eu saí em 2015, e eu atuei na área de comunicação corporativa, onde eu adquiri as experiências e conhecimentos na área de relato integrado, de relatórios de sustentabilidade, de diretrizes internacionais e patronização de relatórios. Eu também faço parte, além da ANEFAR, faço parte da Comissão Brasileira do Relato Integrado, mais para frente eu vou dar mais detalhes para vocês, essa Comissão do Relato Integrado tem a missão de disseminar o conhecimento do relato integrado no Brasil, perante as empresas e diversos stakeholders, ok? Eu sou o coordenador do grupo de trabalho de comunicação, existem outros grupos de trabalho também, que eu vou passar mais para frente para vocês. E eu venho ministrando palestras, aulas em torno do tema de relato integrado, que tem despertado bastante interesse das academias e de líderes e de aulas específicas de gestão de risco, governança, enfim. Então vamos lá. Essa é a agenda que eu pretendo compartilhar com vocês, são três topos macros. Eu vou passar, quais são os contextos, qual o contexto das mudanças, por que o relato integrado faz sentido hoje, no atual contexto que nós nos encontramos, seja econômico, político, social, ambiental. Depois eu vou falar sobre o relato integrado, entrar na questão de conceitos e finalizar com os cases das empresas que já entraram nessa jornada, já iniciaram essa jornada do relato integrado, ok? Então, começando, o contexto de mudanças, visão 2050 é uma visão que o Comitê Internacional de Desenvolvimento Empresarial Sustentável publicou essa visão 2050 com uma perspectiva de futuro em relação a diversas áreas e diversas variáveis. Eu trouxe um recorte aqui só para a gente começar a fomentar essa questão da mudança realmente, em todos os sentidos. Então, esses três gráficos acima, nós vamos falar de crescimento. E os gráficos abaixo, degradação. Então, crescimento. O Comitê Internacional para Desenvolvimento Sustentável, ele diz que a população mundial é cada vez mais urbana. Então, quais são os impactos dessa população cada vez mais urbana? Um impacto econômico, social e ambiental. Não tem aqui o crescimento da população também, provavelmente da longevidade da população. Hoje em dia a gente vê sobre a discussão da reforma previdenciária. também é uma variável ou é uma tendência que deve ser considerada em nossos ambientes de negócios, tomadas de decisões. O poder econômico mundial está em mudanças. Então, aqui a gente vê no gráfico, está pequeno, mas está prevista a ascensão da China como a gente vem observando. Daqui 20 anos, 30 anos, a China vai ser o maior poder econômico mundial. E a classe média mundial também está em rápida expansão, a gente presenciou bastante na economia brasileira, isso nos últimos 10 anos. E aí, para o lado da degradação? Nós temos o que? A degradação, há probabilidade ainda da continuidade da elevação de emissão de gases de efeito estufa, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, ainda existe essa probabilidade. Mais para frente, eu vou falar para vocês também algumas ferramentas que foram desenvolvidas para mitigar esse risco. E também a degradação ambiental, que compromete a qualidade de vida das pessoas. E, por último, também o mundo qualificar sem alguns recursos naturais. Haverá a escassez de alguns recursos. No âmbito da economia global também, a gente, nos últimos 35 anos, a gente, esse gráfico é um gráfico, eles chamam de um organismo, um organismo vivo, onde mostra, nesse período de 35 anos, qual foi a evolução dos PIBs dessas economias, desses países. Eu vou rodar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo. Eu fiz um link para a gente ter... Vou ver se depois eu posso. É simples, a gente testa, testa e depois não dá certo. Mas aqui o que eu queria demonstrar. A ascensão, a China estava pequenininha em 1980, e vocês vão ver, depois vou passar a apresentação para vocês, em mim, a partir dos anos 2099, uma ascensão da China, uma ascensão do Brasil também, é um gráfico para a gente ter a possibilidade de analisar qual foi o crescimento que esses países tiveram em 35 anos e quais foram as consequências em relação a esse crescimento, e como o crescimento de cada país aumentou ou diminuiu em relação ao PIB mundial, pela linha mundial. Em relação ao mercado de capitais, nós também observamos uma grande mudança, uma mudança significativa. Esse aqui é um gráfico que a Ocean Tomo, ela publica anualmente, eu não achei o gráfico atualizado ainda, então nós temos que ir até 2015, o que esse gráfico traz? São as 500 maiores empresas em valor de mercado da Standard & Poor's, onde indico que em 1975, 17% do valor de mercado dessas empresas era composto por ativos intangíveis e o restante, ou seja, 83% por ativos tangíveis. 40 anos depois, ou seja, em 2015, nós vemos uma inversão disso. Hoje, as empresas, elas são, o valor de mercado delas é composto por 84% de ativo intangível e somente 16% de ativo intangível. Isso traz uma perspectiva de mudança forte do ponto de vista de gestão de riscos, de análise de empresas, de valuation de empresas, de impacto dessas empresas. Nós não podemos aplicar, então fica difícil aplicar um modelo de avaliação, onde os ativos tangíveis são considerados como relevantes no momento atual. Nós temos que ter ferramentas, desenvolver modelos que trazem a avaliação, o valuation dos ativos intangíveis. E o relato integrado, o pensamento integrado mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês, ele traz essa perspectiva, essa perspectiva 360 graus, perspectiva holística. Ainda no contexto de mudanças, no mercado de capitais, não sei se vocês conhecem essa iniciativa da BMF Bovespa, onde ela solicita para as empresas solicitadas em bolsa indicarem se elas publicam o relato integrado ou o relatório de sustentabilidade e se não publicam, por que explicarem o porquê não publicam. Então essa aqui é uma lista, uma lista pública, e dessa lista aqui, essa lista lá tem origem no formulário de referência, então o formulário, não sei se vocês conhecem, é um formulário obrigatório das empresas de capital aberto de ligarem para a CBN. Então eu trago aqui só a perspectiva da informação não financeira, que está ganhando muita relevância, não só na perspectiva do mercado de capitais, mas também de órgãos reguladores. Vocês estão ouvindo? Está ok? Estão ouvindo. Ok, está bom. O órgão regulador, que é a SEC, órgão regulador americano, ele vem gradativamente trazendo perspectivas de informações não financeiras, que as empresas tragam na sua gestão e na sua prestação de contas, essas informações, que são as informações ESG, que é Environmental, Social and Governance. Existe uma, é a bolsa de valores das bolsas de valores, e essa iniciativa é uma plataforma de aprendizagem, que é a Sustainable Stock Change Initiative, bolsa iniciativa de bolsas de valores sustentáveis, onde traz a transparência corporativa por meio da divulgação das informações de ESG. Ainda na perspectiva de órgãos reguladores, mas órgãos reguladores locais, a CVM, por meio da instrução CVM 552, que alterou a CVM 480, que é o formulário de referência, ela passou a solicitar para as empresas informações políticas socio-inventais. Então, a CVM pergunta para as empresas, quais são as informações, quais são as políticas socio-inventais que vocês levam em consideração para mitigar riscos, para identificar oportunidades. E quais são as perguntas? Se o emissor divulga informações socio-inventais, se divulga, qual que é a metodologia seguida? Aqui foi um grande avanço, porque a metodologia seguida já traz a perspectiva de um relato integrado também. Então, se a empresa já entrou na jornada do relato integrado, ela vai informar que eu sigo a metodologia do IRC, que eu vou passar mais para frente para vocês, toda a questão da estrutura, do conceito do relato integrado, e a perspectiva também de outras metodologias de riscos e políticas socio-inventais, como o GMI, que é Global Reporting Initiative, que nós mais para frente também vamos falar. Não sei se todos conhecem essas iniciativas que eu falei sobre o GMI, vou falar um pouquinho mais para frente. e o que é importante para dar credibilidade a essas informações, a ACVM também pergunta se essas informações foram auditadas ou revisadas, por uma entidade independente. Ou seja, traz uma perspectiva muito interessante de transparência, governança, prestação de contos para as empresas, do âmbito socio-invental, não só econômico-financeiro. Recentemente, há dois anos atrás, o Banco Central também, nessa mesma linha da ACVM, publicou uma resolução onde traz a responsabilidade das empresas, instituições financeiras, que atuam no mercado financeiro brasileiro, de elaborar ou implementarem uma política de responsabilidade socio-invental, de risco socio-invental. Grandes bancos e grandes financeiras, por conta da estratégia de sustentabilidade, já está no core business dessas empresas, elas se adiantaram a esse processo e quando surgiu uma resolução, esses bancos financeiros já tinham uma grande perspectiva em termos de implementação de controles, implementação de governança, mas para médias, médias instituições financeiras é um grande avanço no sentido de poder compartilhar com as outras instituições as melhores práticas de risco socio-invental, seja no financiamento, seja em uma manutenção de crédito. Então a ideia é que os bancos, as instituições financeiras passem, como já fazem, é exigir dos seus clientes, a perspectiva socio-invental também na tomada de crédito. E recentemente também, no ano passado, não sei se todos tiveram a oportunidade de verificar a lei das estatais, a lei 13.303, em junho de 2016, eu fiz uma leitura dinâmica para procurar algumas palavras-chave, como sustentabilidade, governança e relato integrado. E, para minha surpresa, nesse capítulo 2, a sessão 1, bom, primeiro a lei estatais, não sei se todos conhecem, mas ela estabelece o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, ou seja, em termos de governança, em termos de gestão de risco, ou seja, trazer melhores práticas de empresas privadas para as empresas estatais, em termos de governança, gestão de risco, estressação de contas, encarnamento de stakeholders. Então, para minha surpresa, eu vi nesse capítulo 2, que exige ou, na verdade, recomenda a divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Então, para a gente que está nessa jornada do relato integrado, identificar uma perspectiva dessa natureza em uma lei estatal é muito importante. Traz uma perspectiva interessante de longo prazo no comprometimento das estatais, na questão de governança, gestão de risco, porém, pelo atual ambiente econômico, social e econômico que a gente vem acompanhando, isso não garante, lógico, mas é uma oportunidade dos governantes, das entidades públicas de mudarem o mindset, mudarem o mindset na perspectiva de gestão de risco, econômico, na perspectiva de prestação de contas, de transparência também. Porque a maioria, tem muitas empresas mistas estatais que são listadas na bolsa econômica. E essas empresas são obrigadas a ter política de risco socioambiental segundo a CBN. também são incentivadas a divulgarem informações econômicas, sociais e de governança, segundo a perspectiva do relato explícito da BMF Bovespa. Então, a expectativa é que o mercado tenha um grande compartilhamento de melhores práticas e que a melhor prática de engajamento de stakeholders e de governança prevaleça sobre as outras práticas que, de fato, não atendem a expectativa de nenhum stakeholder. Por favor. Bom dia, meu nome é Luiz Roberto, eu faço parte da Diretoria de Controladoria. Eu gostaria de trazer duas coisas. Assim, eu percebo, né, que grandes empresas, as empresas de capital aberto agora, você está tratando das estatais, mas eu vejo uma questão seguinte, quando é que as pequenas e médias empresas vão estar envolvidas nesse projeto? Você vai falar disso? Tem alguma preocupação, você que é um estudioso? Porque, na verdade, são as pequenas e médias empresas que é o grosso das empresas brasileiras. Você vai tratar desse tema? Primeiro, a gente precisa quebrar uma crença de que o relato integrado é só para grandes empresas. É que o assunto, como ele surgiu no âmbito global, muitas vezes as pequenas e médias empresas não têm acesso à informação. Então, a primeira coisa, eu acho que é informar. A gente precisa informar as pequenas e médias empresas sobre os benefícios, conceitos, engajar no relato integrado. Informar de que maneira? Via comissão do relato integrado, via a ANEFAC, via universidades que já adotam essa perspectiva. Por exemplo, SEBRAE, SESC, SENAI, todos os S no âmbito do período de São Paulo, eu acho que há uma oportunidade de engajá-los. E, segundo lugar, a gente entende, pelo menos eu entendo, na minha opinião, que as grandes empresas têm uma capilaridade muito grande e um poder de atuação também. Então, por meio das grandes empresas, na ótica da cadeia de valor, ou seja, quais são os meus fornecedores, quais são os meus principais stakeholders, essas empresas que já estão no jornal do lado integrado, fomentem também esse conceito. E aí sim traz um segundo ponto, que é a compreensão. Então, a partir da informação, há uma compreensão do contexto dos benefícios do relato integrado, quebrar essa crença que é só para a grande empresa. É lógico que exige uma adaptação à realidade brasileira e à realidade das pequenas e médias empresas. Por isso que é importante engajamento com as associações e os órgãos que são especializados no tratamento dessas empresas. E um terceiro estágio e último, a prática. E aí sim, a prática por meio de compartilhamento de metodologias. Eu vou mostrar mais para frente, que existe já no âmbito global um compartilhamento de padrões, de frameworks, de relatórios corporativos. Então, Corporate Reporting Dialog. Por exemplo, o IFRS, como que ele está na perspectiva do relato integrado, a ISO e tudo mais. Então, a gente entende que precisa primeiro informação, aí depois compreensão, depois prática. Mas é totalmente viável e, de novo, na minha opinião, via grandes empresas na perspectiva de cadeia de valor. As grandes empresas podem, eu acho que algumas já exigem algumas informações socioambientais dos seus fornecedores até para prestarem serviço para as grandes empresas. O Itaú é um exemplo, né? O Itaú, a empresa precisa ser homologada para prestar serviços. E nessa homologação, dependendo do serviço prestado, alguns pré-requisitos de âmbito socioambiental. Vamos lá? Obrigado pela pergunta. Então, agora, na perspectiva da ONU, a ONU também tem avançado bastante, vocês têm acompanhado, na questão socioambiental, mudanças climáticas. Eu trouxe uma outra perspectiva de negócio, que é de seguros. Não sei se todos sabem, mas existem uns princípios de seguros sustentáveis, desde 2012. É uma iniciativa do Programa das Ações Unidas para o Meio Oriente, juntamente com as instituições financeiras, onde traz uma série de perspectivas que podem ser adotadas no modelo de negócio do ecossistema de seguros. Esse número não está atualizado, mas são 44 signatários que representam mais ou menos 8 trilhões de ativos Nesse setor de seguros, e nós temos 8 brasileiros representando essa iniciativa. Só para vocês terem uma ideia, essas são as grandes empresas que participam dessa iniciativa. Só para trazer que seguro, que é um setor, a princípio, que não teria tanto apelo para a questão socioambiental, Então, já existe uma iniciativa. Por isso, reforça a questão da informação. É importante trazer a informação e não... Não há etapas. Exigir uma prática e não existe ainda informação. Então, o nosso papel, com o Antônio FAC, com o Fernando e comissão, é trazer a informação. A ONU também, vocês vão acompanhar a COP21, no ano passado, onde vários representantes e líderes mundiais se reuniram para estabelecer as metas, e dessas metas surgiram uma atualização, onde são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não sei se vocês já ouviram, que são os ODSs. São esses 17 Objetivos, que a ONU, em conjunto com todos os Stakeholders, traçaram metas para cada objetivo e também trouxeram algumas premissas para as empresas e os diversos Stakeholders e os Stakeholders, trazerem para o dia a dia deles alguns desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, a erradicação da pobreza. Algumas ONGs, algumas universidades e empresas estão engajadas nesse Objetivo Desenvolvimento Sustentável. O Relato Integrado, especificamente, existe um Objetivo Desenvolvimento Sustentável que fala sobre transparência, por exemplo, que o próprio IRC adotou o Objetivo Desenvolvimento Sustentável, na perspectiva de prestação de contas, como uma estratégia do IRC para ter uma coalizão entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vê um movimento gigantesco, cada vez mais intenso, das grandes empresas e grandes stakeholders fazerem um pedaço ou uma meta de Objetivo Desenvolvimento Sustentável para a estratégia delas. Na perspectiva, no âmbito dos investidores também, a gente observa grandes avanços e evoluções. O CDP, não sei se todos já ouviram falar, então nós temos o CDP e o PRI. O CDP, o Carbon Disclosure Project, é uma organização também sem fins lucrativos, onde o objetivo é consolidar informações sobre emissão de gases e efeitos culturais e coisas. Ou seja, é um grande hub onde as empresas divulgam pouca pegada de carbono. Existem também premissas, existe um framework, as empresas que adotam o CDP também se beneficiam dessa adoção por meio de uma reputação mais assertiva, vamos dizer assim, em relação aos investidores. E do lado dos investidores também existem os princípios de investimentos sustentáveis, investimentos responsáveis, DRI, principles for responsible investment. Algumas assets, elas adotam na análise de risco delas, se as empresas investidas, por exemplo, estão com premissas de investimentos sociais responsáveis. Hoje são mais de 1.380 investidores institucionais de 56 países que movimentam mais de 59 trilhões em gestão de ativos. É um movimento super interessante também e superativo. Aqui eu trouxe para tangibilizar mais a perspectiva dos investidores, que os investidores, o pessoal da área de sustentabilidade, os profissionais, os grandes líderes, informadores de opinião, entraram nessa jornada há mais de 20 anos nesse evento de sustentabilidade. E sempre foi exigido um posicionamento, uma postura diferenciada para os investidores também. E essa iniciativa e essa ação, essa provocação, na verdade, ela veio agora. Então, eu queria tangibilizar para vocês como que os investidores agora estão exigindo das empresas quais são as maiores preocupações. Algumas preocupações, na verdade. Aqui é um reporte de algumas perguntas que foram realizadas em um seminário que ocorreu na BMF Bovespa, com grandes empresas apresentando seu modelo de negócios, sua gestão e as estratégias de sustentabilidade apresentando para investidores institucionais, investidores nacionais e internacionais. Então, por exemplo, aqui vai de encontro naquele gráfico que eu mostrei dos ativos intangíveis. Os investidores estão bem preocupados com os ativos intangíveis. Por exemplo, uma pergunta. Como sua empresa gerencia os seus físicos reputacionais e ambientais? Qual a estratégia adotada por sua empresa para o relacionamento com os sindicatos? É um assunto bem crítico e, normalmente, não é dada a certa relevância. Mas, dependendo do setor, é super relevante. Por exemplo, o setor bancário, o setor mobilístico. O setor que eu trabalho, que eu trabalho também. Isso aí é um... Exatamente. São mais de 100 mil pessoas que trabalham só no Brasil. 100 mil? No mundo são 230 mil. No Brasil, são 100 mil. E tem muito problema em relação a isso. A empresa precisa de uma estratégia em relação ao diálogo, em relação ao engajamento. Mas, em época de crise assim, qualquer motivo é motivo para entrar com o processo. Então, tem todo um mercado de... um monte de advogado que vai atrás dos funcionários para falar, Olha, você tem um dinheirinho aí para conseguir com a empresa? Então, assim... É complicado. É complicado, exatamente. E, nessa perspectiva, o relato integral também pode auxiliar bastante, né? Na perspectiva de 360 da perspectiva. Polística, né?